Abre os olhos Os enganos de quinhentos anos Carafálida Abre os olhos Que a turma te assalta Que a gente se mata pelos canos Nós somos bandidos da América América, América Roubamos cem anos de solidão Solidão, solidão Explodimos o sonho da África O inconsciente da África Dizendo não ao não Salve a dor Salve a dor Salve a dor da América Salve a dor Salve a dor Salve a dor da América Abre os olhos Que carecidade Inverta a verdade Dessa vida Abre os olhos De sua metade Pra outra metade Sem saída Abre os olhos E assumimos enganos De quinhentos anos Carafálida Abre os olhos Que a turma te assalta E a gente se mata pelos canos Nós somos bandidos da América América, América Roubamos cem anos de solidão Solidão, solidão Explodimos o sonho da África O inconsciente da África Dizendo não ao não Salve a dor Salve a dor Salve a dor da América Salve a dor Salve a dor Salve a dor da América Nós somos bandidos da América América, América Roubamos cem anos de solidão Solidão, solidão Explodimos o sonho da África O inconsciente da África Dizendo não ao não Salve a dor Salve a dor Salve a dor da América Salve a flor, salve a flor, salve a flor da América